A avaliação externa é uma discussão de 20 anos mais ou menos dentro do âmbito da educação. Qual foi o objetivo, qual foi a necessidade? Quando se discutiu a democratização da educação, a educação, a escola para todos. O colégio criativo, ele insere isso na prática dele a partir do sistema COC. Com a avaliação nacional COC, nós discutimos e refletimos com os nossos alunos e professores a questão da efetividade do nosso processo de ensino e aprendizagem. Pois diferente das linguagens, das avaliações internas, ela traz um desafio para os alunos e para os professores de repensar e melhorar a qualidade do que está acontecendo em sala de aula. Para o aluno fica a missão de assumir-se quanto papel de estudante do estudo diário. E para o professor, ele revigora a sua ação, seus planos, sua didática, sua metodologia para maior qualidade de ensino. Eu me preparo para a avaliação nacional prestando atenção na revisão dos professores e fazendo todos os exercícios ao longo do trimestre. E também é importante, durante a prova, prestar atenção na hora de passar as questões para o gabarito, para acabar não anulando nenhuma. É importante prestar atenção nas aulas e fazer todas as atividades e ter o estudo diário para ter um bom desempenho. Você também pode, dois dias antes, começar a relembrar o conteúdo e, um dia antes, dar uma lembrada em tudo na COC. Para os pais e alunos conseguirem consultar o resultado da avaliação nacional, é importante acessar a página do COC, que a gente tem login e senha disponíveis na caderneta do estudante. E lá eles conseguem acompanhar o desempenho individual do aluno, o desempenho individual do aluno em relação à turma e o desempenho individual do aluno em relação a todas as escolas que aplicam o sistema COC. Importante também pensar que essa avaliação é disponível de uma forma bastante lúdica, então é feita através de gráficos. Os alunos conseguem perceber tanto a evolução daquilo que eles aprenderam, do conteúdo e o desenvolvimento deles na sala de aula, assim como o desempenho da escola diante de toda essa avaliação nacional. Eu acho muito importante a avaliação do COC, porque o aluno, além de se preparar mais para as matérias, ele se interessa e os pais, é muito importante no incentivo dessas crianças a estudar diariamente.